Arica 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 Pick up your mats Grenade I'm getting ammo Drawing a grenade Here are your mats Those fuckers got lucky, I'm hit I need help Those fuckers shot me, I need medical assistance I'm down, I need help Somebody come and help Those fuckers got lucky, I'm hit I need help Friendly forces targeting and objective in Bravo sector Reloaded Reloaded I need to reload They're coming from anywhere I need to reload I'm getting ammo Somebody come and help Somebody come and help Somebody come and help A Charlie Sector objective is under enemy attack A Charlie Sector objective is under enemy attack Where are you,Urle reload On the premise 7-9-3-3-3-3-3-0-2-3-0-2-3-0-8-0-8-6-7-un4-8-6-7-7-2-3-0-825-1-7-7-7-8-8-9-6-7-8-9-6-0-825-1-7-7-8-0-9-9-6-7-7-8-7-9-cap-9-9-9-4-1-9-7-8-9-1-7-8-9 age let's go and help O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Eu preciso de médica. Eu preciso de médica. Eu tenho que ir e se encontrar. Nós vamos precisar de um novo avião. Esse é o que vai destruir. Precisamos capturar esse objetivo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OK, I'M THROWING A GRENADE! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I NEED HELP! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL